Scooby-Doo, você foi a chave para os momentos mais felizes da minha vida. Você também, salsicha. Eu me lembro do dia que a gente se conheceu. Isso é pimenta do reino? Areia. Eu cumpri uma coisa pra você. Eu adorei. Eu nunca vou tirar. Eu mereço. E aí, turma, qual é o próximo passo da Mistério S.A.? Peraí, peraí. O salsicha e o Scooby foram levados? Bem-vindos à Fúria do Falcão. Por que fez isso? Só pra confirmar que não era sonho. A ideia era se beliscar. Acabaram? O motorista pode encostar que a gente desce aqui. O culpado está roubando a Netflix usando a conta da mãe dele. Ah, isso não é justo com a gente que tem que pagar pra ver Netflix. Você paga pra ver Netflix? Ah, eu acho, cara. Ah, eu acho. Ah, eu acho.